Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão. Assim, você acompanha a nossa programação musical e jornalística em Londres, na Espanha, na Europa, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse é o nosso lema. Jornalismo combativo e, é claro, regado a muita música. Agora, saiba tudo sobre eleições 2020. Vejam o que os candidatos aqui do Grande ABC aprontaram aí nesse feriadão prolongado. Candidatos de Santo André, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires apostam em campanhas mais enxutas. É o caso dos tucanos. Vejam a reportagem. No ABC paulista, Paulo Serra, do PSDB, busca reeleição em Santo André. Em visita ao escritório político do candidato a vereador Renzo do Leis e Bichos, falou sobre o comprometimento do governo municipal com a causa animal. E a nossa principal conquista é tirar do papel, e já está em fase de licitação para obras, que vai ser lá no Parque Central, o hospital veterinário. Então, além da causa pet para o lazer, além da causa pet do dia a dia das pessoas, a gente cuida da causa animal também como saúde pública. E o hospital veterinário começa a sair do papel. Já Kiko Teixeira, atual prefeito de Ribeirão Pires, também busca a reeleição. No último sábado, 10 de outubro, lançou uma revista com todas as suas realizações na Estância Turística. Já no domingo, 11 de outubro, o político conversou com moradores do bairro Vila Marquesa e falou sobre suas principais metas. O nosso palácio da Luzia, trazer o Poupa Tempo para a cidade, que é uma parceria que a gente já tem com o governo do estado, trazer alças do Rodoanel, que no passado foram negadas pelo nosso município, e que eu tenho certeza que vão trazer muito desenvolvimento para a nossa cidade e continuar a nossa missão. Nós salvamos Ribeirão Pires de ter perdido título de distância turística, conseguimos melhorar o serviço na saúde, educação, segurança, e esse trabalho não pode parar, porque seria Ribeirão Pires andando para trás. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que Ribeirão Pires continue caminhando no caminho certo e olhando para a frente. Em São Caetano do Sul, o candidato à prefeitura, Tiago Tortorello, promoveu hoje uma passeata em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, com destino à Basílica da Cidade. Na oportunidade, falou sobre as fake news que tem enfrentado. A velha política sempre se utiliza muito desse recurso da fake news, e infelizmente, né, nossos adversários que são da velha política, que são aliados, que sempre estiveram juntos, estão disseminando algumas fake news. Mas cada um dá aquilo que tem, né. Nós que somos a renovação, a esperança e a credibilidade dessa cidade, continuaremos com nossa campanha propositiva. Os demais candidatos não divulgaram as suas agendas. Só fazendo uma errata, o candidato do PSD, Fábio Palácio, de São Caetano do Sul, também realizou uma caminhada nesta manhã, 12 de outubro, domingo, segunda-feira, feriado aí, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Olha, em Diadema, os candidatos também se movimentaram e foi um pouquinho mais intensa a agenda para a corrida eleitoral, né, a prefeitura do município. Vejam só. Em Diadema, o domingo foi repleto de caminhadas. Taca, do PSD, ex-secretário de obras de Ribeirão Pires, iniciou o percurso no Rótere com co-religionários e falou sobre suas propostas para a saúde. O que a gente precisa fazer é arrumar o que a gente já tem, modificar as vulneráveis básicas de saúde, como bem disse, através de uma qualidade de atendimento, uma humanização de atendimento, o restabelecimento de exames, de medicamentos e, dessa forma, promover uma saúde integrada, uma saúde de qualidade que possa ser resolutiva para as pessoas aqui da nossa cidade. No bairro Eldorado, o candidato do PT, o ex-prefeito Felipe, cumprimentou a população e falou sobre a importância do fortalecimento do consórcio das cidades do ABC. O consórcio já existe há mais de 20 anos. Foi uma das coisas mais importantes, uma das políticas mais importantes que os prefeitos daqui criaram, independente dele ou de partido político. Pela minha vontade, pela minha disposição, pelo meu compromisso, nós vamos não só manter, mas nós vamos fortalecer esse instrumento de governança regional. É fundamental para o avanço da qualidade de vida das sete cidades, independentemente de quem seja o prefeito. Pretinho Dudem, candidato do prefeito Lauro Michels, realizou o evento com moradores de Itabuão. Os demais candidatos não divulgaram suas agendas. Pois é, e em Mauá também os candidatos aproveitaram aí o dia ensolarado para conversar com a população. Em Mauá, no Grande ABC, os candidatos que concorrem à prefeitura estão a todo vapor realizando suas campanhas pela cidade. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Marcel Oliveira, fez caminhar pelo Jardim Zaira. Ele falou com moradores e comerciantes e comentou sobre as necessidades do bairro. Eu estou aqui no Jardim Zaira há 48 anos, desde quando eu nasci. A principal demanda hoje do Jardim Zaira é a questão da saúde. André Sapanos, do PSOL, fez caminhar a corpo a corpo pelas ruas da cidade. O PSOL também se encontrou com lideranças para fazer alianças para a sua candidatura, entre elas uma bancada coletiva antirracista. Aproveitou a ocasião e comentou sobre a defesa do partido em prol da coletividade. O PSOL acredita que ninguém consegue fazer nada sozinho. Até mesmo por isso o PSOL tem muitas candidaturas a vereador que são frutos de mandatos coletivos na cidade de Mauá. O atual prefeito da cidade, Atila Giacomussi, participou do lançamento da candidatura para vereador de seu pai, Admir Giacomussi. No evento, ele comentou sobre a importância de ter seu pai mais uma vez na Câmara dos Vereadores. Também disse sobre como está sendo a sua campanha pelas ruas da cidade de Mauá. Eu acho que a verdade é que o Jardim Zaira é o Jardim Zaira. O ex-prefeito e atual candidato à Prefeitura de Mauá, Donizete Braga, do PDT, realizou caminhada com apoiadores. Na oportunidade, falou sobre suas metas para melhorar a segurança pública do município. É importante que o prefeito tenha pulso, tenha responsabilidade e principalmente tenha a iniciativa de se articular com o governo do Estado. Porque a segurança pública, por mais que seja uma atribuição do governo do Estado, é fundamental que o prefeito também se envolva nesse movimento. Os demais candidatos não divulgaram suas agendas. Pois é, e o Dia das Crianças teve um aumento em relação às vendas do ano anterior. Vejam só. Mesmo durante a pandemia, as vendas para o Dia das Crianças têm significativo aumento comparado ao ano de 2019. A data é uma das que mais movimenta o comércio no país. Só perde para o Natal. No ano passado, o setor teve um significativo aumento de 6% em relação ao anterior. Segundo a Associação dos Fabricantes de Brinquedos, em 2020, na região do Alto Tietê, a estimativa de vendas teve um aumento de 5% a 15%. O avanço das cidades da região para a fase verde do Plano do Estado de São Paulo facilitou para que os comerciantes tivessem um saldo positivo nas vendas. Os brinquedos deixaram de ser a preferência da criançada quando o assunto é presente do Dia das Crianças. De acordo com a Associação Comercial de São Bernardo do Campo, os eletrônicos dispararam nas vendas, sendo a preferência dos consumidores, seguido por vestuário e calçados. Segundo a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, as vendas desses itens na região aumentaram 5% nesse período em relação ao ano passado. E com a falta de programação na região do Grande ABC devido à pandemia do coronavírus, mas com os parques reabertos, foi a última opção que sobrou para os papais e mamães levarem a criançada. Os parques aqui no município de Santo André estavam cheios, recheados. Inclusive, o passe municipal de Santo André, onde o prefeito estava acompanhado da sua esposa e da sua filha, patinando e brincando junto com outras crianças. Viva a democracia! Olha, a gente encerra por aqui o Notícias da Guardiã, a gente volta, então, na próxima sexta-feira, com mais uma edição do nosso Jornal em Vídeo. Agora, para você que deseja ficar sempre muito bem informado, acompanhe a nossa programação em áudio, a nossa rádio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em meio à nossa programação musical, a cada 30 minutos, os nossos boletins informativos. Basta você digitar aguardiandanoticia.com. Música e informação na palma da sua mão. Uma ótima noite, bom restinho de feriado. Música e informação na palma da sua mão. 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 Obrigado.